A CIDADE NO BRASIL Não posso acreditar nos meus feios. É o Sr. String, para mim que nem me soube. Duas amigas vieram de Copenhague e viveram connosco em inglês. Marie e Sophie Oltre. Hola. Era como chamavam a segunda. Estas malditas que odeiam os homens se tratam de diminutivos homens. Apesar são trípedes, lésbicas. Página 2 ao meio. Vê? O chão é absolutamente desnecessário. Um pouco de calma. Sabes, Amélia? Sabes, Amélia? Eu estou convencida que devias ter conservado o teu moito. A CIDADE NO BRASIL O perímetro tem 2 vezes 3,14 vezes 2. Ou seja, o perímetro tem 12. O perímetro tem 16 centímetros. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. O perímetro de 4 centímetros teria mais ou menos este tamanho. Como um lápis de cartão. Ah, claro. O perímetro tem 12 a 56 centímetros. Eu confio inteiramente em si. Confio inteiramente em si. Confio inteiramente em si. Aquilo que é realmente importante está no margem do texto. Onde é que escreveu? Pouco tempo depois de você ter deixado para este. A CIDADE NO BRASIL Não é só a altura. Veja como for, eu atravessei essa alma, fui em grande e cumprimentei o grande comércio, sem ter pedido licença. E será que o mestre respondeu ao meu cumprimento? Não. Emitares o doutorado para mim, um pouco aberto, como se fosse. E um prosa. Se o senhor, se o senhor quisesse escrever suas filhas, das criadas, em vez de contar a sua própria história de filho de uma delas, o senhor não o quer. Isso não é para ser representado dessa maneira, Sif. A intenção não é essa.